olá meus amigos do youtube do instagram família fanitana aqui com vocês mais um dia em nosso rancho para quem lembra aí do vídeo que eu mostrei o nosso pé de ciriguela olha só que maravilha gente só tem fruto olha que legal lembra que estava cheio de flor as folhas começaram agora nascer olha a quantidade de fruto que deu olha que legal muita fruta fazer muito suco gente olha só que bacana olha elas ainda vão adorar olha então é isso mostrar pra vocês né compartilhando aí essa maravilha de deus né que deus nos presenteou é né você que tem um pedacinho de terra vale a pena ter essa fruta aqui ela só que galho bonita aqui ó ó ó ó e elas ainda vão amadurecer né então é isso tô mostrando para vocês evolução e quando madurar gente volta se você gostou de celular e compartilhe se inscreva no canal um abraço a todos fique com deus